A maior pesquisa de opinião com professores já feita no Brasil mostra que os profissionais são melhor formados nos cursos presenciais do que nos à distância. O estudo encomendado pela ONG Todos pela Educação ouviu 6.700 docentes de escolas públicas em todo o país. Osmar começou a dar aulas há 29 anos. Nicole, há 15 dias. Os dois sentiram inseguranças no começo. Quanto aluno na faculdade, falei assim, nossa, estou preparado, né? Mas no desenvolver, administrando essas aulas, é muito difícil. É algo que você vai aprender a cada dia. É bem complicado a gente se entrar e preparar assim, falando, meu Deus, não vou ter medo. Mas não é desse despreparo que fala o estudo do Todos pela Educação. A pesquisa, que ouviu quase 7 mil professores de todo o país, indica falhas nos cursos universitários que formam os novos docentes. Principalmente nas faculdades 100% à distância. 84% dos formandos relatam falhas na própria formação para ensinar. Hoje, no Brasil, a gente vive um cenário que, como a regulação é muito frágil, você está tendo uma expansão muito grande de cursos EAD de baixa qualidade, normalmente na rede privada, uma mensalidade muito baixa. Então, o MEC precisa regular melhor isso, porque a formação inicial tem uma importância muito grande. A maioria dos formandos em 2020 são professores de faculdades à distância. São seis em cada dez. Os professores têm que ter uma formação híbrida. Isso é que é o hibridismo. Você trabalha como você pode no remoto, mas não abre mão do presencial. O professor precisa de estágio, de residência pedagógica. Ele precisa do contato. A pesquisa também mostra que os professores não se sentem valorizados. Que a maioria gostaria de participar da elaboração de novas políticas educacionais. E que a evolução na carreira deveria ser resultado do trabalho de cada um dentro da sala de aula. E não por tempo de serviço. Os resultados do estudo são importantes porque são a voz dos próprios professores. E um problema que afeta a educação. Qualquer que seja ele, não afeta apenas a educação. Num efeito dominó, atinge também todo o desenvolvimento do país. Da mesma forma que a gente não vai conseguir melhorar o Brasil sem melhorar a educação, a gente não consegue melhorar a educação sem os professores. A pesquisa trouxe ao menos um dado para lá de positivo. Mesmo com tantas dificuldades, oito em cada dez professores escolheriam de novo a mesma profissão. No meu projeto de vida, a gente apresentou várias matérias, várias classes, né? E eu me apaixonei por dar aula pela educação.